Alô você que acompanha o portal RR Mais nas redes sociais, nós estamos na escola municipal professor Joaquim Odessa da Rosa em Guaraniassu, onde neste momento a escola, na verdade durante todo o dia de hoje, quinta-feira 24 de agosto, está promovendo o dia da família na escola. Mais uma oportunidade de interação, professor, aluno, pais e nós estamos aqui com a diretora da escola, professor Joaquim Odessa da Rosa, professora Sônia Regina Galvão, com quem a gente vai conversar agora. Sônia, satisfação falar com você. Satisfação também. Gostaria que você conversasse com a gente, então, a respeito desta atividade que a escola está promovendo com o objetivo desta interação, escola, professor, aluno, lembrando que a escola é uma complementação da educação, que a responsabilidade é dos pais de casa. A escola tem essa complementação na educação e também o seu compromisso de auxiliar na formação da criança, do jovem, do adolescente, para que ele chegue na vida adulta com um caminho traçado para ingressar no ensino superior e buscar sua formação acadêmica e quem sabe profissional. Queria que você falasse então para a gente sobre esta atividade específica que a escola está promovendo no dia de hoje. Correto, Ed, corretíssimo a sua fala. Assim, pelo segundo ano nós estamos fazendo o dia da família na escola, então esse é o segundo ano da família na escola profissional de laquim. Então nós tivemos a pandemia, onde as pessoas ficaram bastante afastadas e no ano passado a gente iniciou o dia da família na escola, porque a escola ela não se faz sem a família dos nossos educandos. A gente precisa das famílias presentes, nós precisamos dessa interação dos pais, dos familiares, porque a escola só existe a partir dos alunos, dos professores e dos familiares tendo essa interação. Sônia, hoje, pelo que a gente percebeu, muitos pais estiveram presentes marcando esse apoio ao seu filho e também observamos que foi um trabalho de ensaio dos professores com os alunos, enfim, para chegar nesse momento da apresentação exige um pouquinho de dedicação. Sim, exige bastante dedicação, nós temos uma equipe muito comprometida aqui na escola professor Joaquim, os professores, os nossos zeladores, a nossa coordenação, os secretários, professores, né? Então, todo mundo, assim, muito comprometido mesmo, né? Ontem nós ficamos aqui até umas horas da noite terminando de arrumar tudo, né? Vários dias ensaiando, os professores bastante preocupados, né? E para receber as famílias mesmo, né? Para ter esse carinho mesmo com as famílias. Correu da melhor forma possível, as apresentações belíssimas, todo mundo gostou, saiu acontento. E a gente quer parabenizar você como diretora pelo trabalho de dirigir essa equipe pedagógica de docentes que tanto contribuem com os nossos filhos na educação e na formação dos mesmos. Parabéns a você, aos professores, à escola como um todo. E a gente conta cada vez mais com a participação dos pais aqui. Sem dúvida, contamos muito com a participação dos pais, agradecemos, né? A escola está aberta para as famílias, né? A gente fica muito feliz quando as famílias estão aqui, né? Prestigiando, quando os familiares vêm preocupados com seus filhos, né? Vêm nas reuniões. Então, assim, a escola professor Joaquim está sempre de braços abertos. É da família Joaquim para a família dos nossos educados. E nós, no portal RR+, gostaríamos de agradecer também o convite da professora diretora Sônia a nós para que pudéssemos estar aqui fazendo essa reportagem, cobrindo esse evento. E a você que está nos acompanhando aí para as redes sociais. RR+, informação com credibilidade. RR, 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 RRB. O que é isso?